O governo do estado de São Paulo mandou suspender por pelo menos 30 dias a atividade turística da estrada de ferro de Campos do Jordão. A medida é consequência do acidente ferroviário que matou três pessoas, uma delas uma grávida de sete meses e feriu 39 pessoas na Serra da Mantiqueira entre as cidades de Santo Antônio do Pinhal e Pindamonhangaba. Amigos, uma tragédia. A centenária estrada de ferro Campos do Jordão, idealizada pelo sanitarista Pindamonhangabense Emílio Ribas em 1914,